Oi, estou aqui no estande da Nikon com o Leonardo Botelho, especialista de produtos, e ele vai falar um pouquinho pra gente da Nikon D5100. Isso aí, Amanda. Esse é o mais novo lançamento da linha de DSLR da Nikon, a D5100. Ela apresenta o seu LCD retrátil, pra você fotografar em diferentes ângulos, podendo alcançar, às vezes, ângulos de visão e possibilidades que antes a gente não tinha. É um LCD também de alta definição, vai permitir uma maior nitidez e riqueza de cores pro usuário. Ela também faz filme em alta definição em Full HD, 1080p. Ela também tem entrada de áudio pra microfone externo. E esse kit que é comercializado hoje no Brasil, já acompanha a lente 1855, com estabilização de imagem, e por incrível promoção da Nikon do Brasil, dois anos de garantia, tanto pro corpo quanto pra lente. O preço sugerido desse produto, R$ 3.999. Tá bom, obrigada.